Campina Grande vai sediar mais uma feira agroecológica Natal Sem Veneno. O evento acontece amanhã com a participação de agricultores de 15 municípios dos territórios da Borborema, Cariri, Seridó e Agreste. Vai ser na Praça da Bandeira e a data escolhida é o dia 6 de dezembro, uma alusão ao Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos. Hélida Matos conversou com uma das organizadoras do evento e tem as informações pra gente. Qual o objetivo da feira e quem está organizando? O objetivo da feira é trazer a pauta do não uso do agrotóxico. O nome da feira é Natal Sem Veneno e a nossa ideia da ASA, da articulação do semiárido paraibano, é que a gente possa trazer esse tema para o debate, para expor os produtos agroecológicos livres de transgênico e de agrotóxico e também apresentar o mal que esses agrotóxicos vêm trazendo para a saúde humana. E é uma realização do GT de comercialização da ASA, da articulação do semiárido e também da UEPB, juntamente com a Articulação Brasileira de Agroecologia. E além da comercialização de produtos sem agrotóxico, haverá o que mais nessa feira? Na feira nós teremos 28 barracas, que contará com diversos alimentos e artesanatos. Nós vamos trazer o milho também, que está aqui uma representação que a gente trouxe para vocês, livre de transgênico, o mel de abelha, a galinha de capoeira, o ovo, uma diversidade de alimentos que as famílias podem encontrar lá, livre de agrotóxicos. E vai ter também um teatro de fantoche que vai trazer esse tema. A gente também vai estar com a apresentação de uma mesa representando o mal que esse tipo de alimento envenenado traz para a saúde das pessoas e muitos forró. A gente sempre traz o forró para animar a feira, não poderia faltar. E também algumas falas onde a gente vai trazer esse diálogo, desse tema para a população. Então bora deixar o convite para o pessoal dar uma passadinha por lá na próxima quarta-feira. Pronto, pessoal, na próxima quarta, vocês de Campina, que estão passando por Campina, que querem fazer uma ceia de Natal e já se preparar para comprar os alimentos livres de veneno, livres de agrotóxicos, passa na Praça da Bandeira a partir das sete horas, mas às seis nós já estaremos lá, mas às sete as barracas vão todas estar montadas, você passa lá, adquire seus produtos e também concorre a um balaio agroecológico, que é um balaio com todos os produtos da agricultura familiar de base agroecológica, que vai ter o sorteio a partir de 11h30 da manhã. Zilma, muito obrigada pelas informações. E é isso, fica aí o convite para quem for dar uma passadinha ali pela Praça da Bandeira, é só dar uma chegadinha na feira que ela vai estar acontecendo a partir das sete horas. Elida Matos para a Rede Ita. Eu amo essas feiras agroecológicas, deixo meu dinheiro todinho lá. Tem coisa melhor do que comer de forma saudável? E aí vale também os parabéns e fazer a menção ao trabalho dessas famílias, porque não é fácil não, viu? Ser agricultor e aí trabalhar de forma limpa com o meio ambiente, alimentos de altíssima qualidade. Então amanhã, Praça da Bandeira, se prepare para fazer a feira, viu? Então, vamos lá. Obrigado.